Música Se não fosse o Senhor Com teu grande amor Eu não estaria aqui No mundo estará sofrendo Quase morrendo Sem a salvação Transformaste a minha vida Que era perdida Mudou o meu coração Por isso, Jesus, eu te amo Por isso, Jesus, te adoro O teu amor por mim foi grande Sem comparação Por isso, Jesus, eu te amo Por isso, Jesus, te exalto Somente teu nome é típico De troca Agora o céu se quer em mim Se não se quer em mim Por isso, Jesus, eu te amo 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 Jesus, desclarecendo e cantando Te adorando Por isso, Jesus, eu te amo 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 Por isso, Jesus, eu te amo